O que estás nos céus, se ama o teu nome O teu pelo, o céu, a vontade de ir a pegar Na terra como é, nos céus, deixe o céu, meu Deus Na terra como é, nos céus, deixe o céu, meu Deus Deixe o céu descer, deixe o céu descer Pai nosso, o céu, o céu, santo é o teu nome E o teu reino, como os santos, tua vontade seja feita Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Na terra como é, nos céus, Deus Deixe o céu descer 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 Amém. 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 Amém.